Olá, seja bem-vindo ao TJ Notícias, com informações e prestação de contas do Poder Judiciário para você. A produção é da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Rio. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, anunciou o projeto Brasil para a Paz, em palestra no Tribunal de Justiça do Rio. Ela destacou os problemas da superpopulação carcerária no país, que demanda atenção especial do Conselho Nacional de Justiça. Hoje, o Brasil tem uma população carcerária com mais de 650 mil detentos. A ministra pontuou os temas principais do projeto, que incluem a instalação de associações de proteção e assistência aos condenados e o combate à violência doméstica, com apoio às vítimas e parentes. Ela deixa de acreditar muitas vezes até na vida, na possibilidade de reparar a sua vida. Essa pessoa já se casou com outra, já esqueceu 14 anos depois. O filho que assistiu já tem a fissura psicológica, não teve a ajuda do Estado, que era a obrigação dele dar pela Constituição e pela lei. A justiça manteve a lei sobre prevenção à gravidez em escolas do município do Rio de Janeiro. Solange Vasconcelos tem as informações. O órgão especial do TJ decidiu pela constitucionalidade da lei que inclui um ciclo de palestras sobre prevenção à gravidez precoce na rede pública de ensino da capital. A norma é de iniciativa da Câmara de Vereadores e tem o objetivo de contribuir para a diminuição do índice de gravidez na adolescência. Solange Vasconcelos, para o TJ Notícias. Acompanhe agora uma reportagem especial sobre o mestrado em Justiça e Saúde da Escola da Magistratura do Rio, que tem recebido avaliações positivas de alunos e professores. Há 11 anos na magistratura, a juíza Simone Nassif escolheu o mestrado em Justiça e Saúde por duas razões muito especiais. Por ser um mestrado na área da saúde, ele tem um enfoque muito significativo na área de direitos humanos. Então, principalmente foi isso que me fez escolher o mestrado da Fiocruz. E o mestrado na Fiocruz vem também em razão da instituição, que é uma instituição renomada, inclusive internacionalmente, a maior nota da CAPES na avaliação dos cursos de pós-graduação. Por tudo isso, foi um contexto que me fez escolher a Fiocruz para fazer o mestrado. A ideia da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, ao oferecer um mestrado em Justiça e Saúde, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, é na avaliação das duas partes envolvidas no projeto, fundamental para que o judiciário esteja informado sobre uma das questões mais sensíveis ao cidadão. Para a juíza Maria Aglaé, coordenadora do projeto, as mais de 400 horas de curso fazem com que os magistrados estejam atualizados com as discussões numa troca constante de informações. Nós temos uma responsabilidade muito grande e, a partir dessa consciência, dessa responsabilidade, dessa parcela da responsabilidade, nós pensamos que investir em educação, em cultura, em conhecimento, é uma das melhores saídas. Aliás, seria uma saída para o próprio país, investir mais em educação, uma educação de base, uma educação continuada. Durante os dois anos do mestrado, os magistrados não se afastam das funções de julgar processos, realizar audiências e dar sentenças. Isso porque as 25 disciplinas do currículo acontecem em aulas semanais, em horários alternativos. Na opinião dos alunos da primeira turma, a escolha do tema saúde, um dos assuntos que mais geram processos no TJ, reflete a preocupação de produzir conhecimento a quem tem a missão de decidir. Nós não estamos desligados das nossas tarefas, então nós temos aqui esses momentos, as aulas das sextas e segundas-feiras, mas não nos deixamos de desempenhar nosso papel nas comarcas e aqui no próprio gabinete. O conhecimento está sendo muito bom, essa novidade toda está nos trazendo um desafio novo, vai ser muito bom para a nossa carreira e vai ser muito bom para a magistratura. O diretor-geral da Emerge afirma que o próximo passo é ampliar as opções de qualificação dentro da escola de magistratura. Um grande objetivo é um dia ela ter o seu próprio curso de mestrado, mas para isso nós precisamos ter um corpo docente altamente qualificado, com mestres e doutores. Então, além de darmos continuidade a esse curso no próximo ano, o passo seguinte é ir em busca de um doutorado. E o TJ Notícias fica por aqui. Outras informações você confere no nosso portal e nas redes sociais do Tribunal de Justiça. Até a próxima! Tchau!